Ela trabalha numa pet shop E gosta de tudo o que faz Um lindo sorriso no rosto Passa o dia com os animais Acorda bem cedinho pra entrar no mar Gosta de viver nas ondas Seu grande sonho é ter o barco, a vela E viver no mar, a viajar Talita, ensina o mundo a ser assim Como você Talita, ensina o mundo a ser feliz Como você Toda noite ela procura o luar A paz da natureza ela vai buscar É a própria natureza Pele cor do sol, cor do céu Coração puro de criança Sem preconceitos e sem ambição E quando crescer Quer fazer da vida uma grande emoção Talita, ensina o mundo a ser assim Como você Talita, ensina o mundo a ser feliz Como você Talita, ensina o mundo a ser assim Como você Menina, ensina o mundo a ser feliz Como você Ensina o mundo a ser assim Ensina o mundo a ser feliz Como você Ensina o mundo a ser feliz Ensina o mundo a ser feliz Ensina o mundo a ser feliz Obrigado.